Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo um vídeo lá do canal do Vício Nerd pra vocês acompanharem comigo umas novidades sobre... Novidade sobre o novo canal de animes, o Loading. Cara, eu não sei se eu li essa última parte. Loading? Loading? Lo... Lo... Lulade? Enfim. Eu estarei vendo esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Bora ver quais são essas novidades, eu tô doido pra saber até porque é sobre canal. O canal, eu acredito que seja canal de TV aberta, né? De animes. Então vamos ver o que tá acontecendo nessa parada aí, porque a gente já chegou a comentar sobre isso. Mas vamos ver, de repente essa novidade aí seja até de uma certa forma bom para nós, não sei. Ou só para a empresa que irá produzir, não sei também. Bora ver juntos. Bora! Então vai deixando o seu like, o esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E Reites, a poderosa Black Shark está ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. É só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder muito tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Tá começando mais um Vice Express, atrasado, porque ser cliente da Oi é pica. Produtoras japonesas estão lançando episódios de animes dublados no YouTube. É o quê? Pois é, meu irmão. Pra quem não conhece, o Animilog é um canal lançado em parceria com várias produtoras de animes, Toy Animation, Tezuka, Nippon. Sério? É um episódio de animes no YouTube com o objetivo de combater a pirataria. Eles lançaram uma versão internacional desse canal com episódios de animes dublados. Porém, o único anime que foi lançado até o momento nesse canal, que vai estar na descrição do vídeo, é Hungry Heart, um anime de futebol já meio antigão aí que foi exibido aqui pelo Animax, com dublagem da nossa querida e falecida Alamo. O que é curioso, porque, sinceramente, eu achei que as dublagens do Animax já tinham se perdido pra sempre, tá? Mas agora sabemos que elas já estão guardadas em algum lugar. Bom, agora só pra calar minha boca aqui, eu falei que era de canal aberto, né? Mas não, eu achei que era. Então é de um canal do YouTube mesmo. Mano, eu não esperava por isso. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não estava esperando um canal, literalmente, no caso também, né? Do YouTube, sobre animes aqui, no caso, postando animes dublados. Cara, eu gostei, de certa forma, mas, pô, só um anime também é osso, né? Cara, é bem legal isso, cara. Eu espero que mais animes obscuros sejam lançados nesse canal. Tomara. Até porque sabemos que eles não podem lançar animes recentes, porque é financeiramente inviável. Mas animes antigos não tem essa desculpa, cara. Não tem porque eles não disponibilizaram. Até porque sabemos como o serviço do streaming não investe em animes antigos. Então não tem porque eles não disponibilizaram. Até porque é uma boa também pra combater a pirataria. A Crunchyroll parece que resolveu acordar. Ela viu que ia perder assinantes pra Funimation, que tá vendo aí com uma bazuca de animes. Meu Deus, o que eu faço? Tenho que fazer alguma coisa. E resolveu se mexer. Porque depois de praticamente dois anos sem dublar nada, tirando o Doctor Stone, que foi dublado recentemente, a Crunchyroll está anunciando dublagens expressas. Ó, tá copiando meu nome, hein? Ou seja, a dublagem de animes que estão sendo transmitidos atualmente no Japão. Os nomes são A Stand Onamilan Lives, Noblesse, Jujutsu Kaisen e Tonikawa. Sinceramente, não são animes tão chamativos assim, tirando esse tal de Jujutsu aí que a galera fala pra um caralho. Mas isso é bom, cara. Continua assim, continua. A dublagem desses animes vão estrear essa semana, com episódios sendo lançados simultaneamente. Ou se pode, até estrearam, né? Dependendo de quando for postar esse vídeo. E, cara, eu espero que essa concorrência ainda dure muito. Porque, mano, olha só como é bom ver dois streamings brigando entre si, tentando agradar o máximo de público possível. Assim que é bom. O que não aconteceria se fosse só um serviço? Que nem era a Crunchyroll alguns anos atrás, quando ela tava sozinha e não dublava nada. Aí veio a Netflix engatinhando lá com suas dublagens. Aí ela começou a dublar e agora tá vindo a Funimation, que, mano, vai ser uma guerra. Mas, como foi falado nos express anteriores, a Crunchyroll está prestes a ser vendida pra Sony. Ou seja, infelizmente, esta concorrência não vai durar muito. Mas, enquanto durar, eu espero que essa guerra seja bem sangrenta. Loading é o novo canal dos otakus, que, se durar cinco anos, já é muito. Temos novas informações sobre esse canal. Pra começar, finalmente revelaram a logo. É uma logo simples, porém bonita. Podia ser mais chamativa? Podia sim, com certeza. Mas eu não posso falar muito, já que ela no meu canal também não é lá a grande coisa. Mas eu curti muito essa vinheta aí, cara. Com o teclado tocando, é bem calminha, né? Também abriu uma conta no Twitter, onde lá vão soltar mais informações. Mas, por enquanto, o que temos é que o canal terá três programas. O Multiverso, focado em filmes, séries, heróis e desenhos. Com Fernanda Pineda, Fábio Gomes, Mariana Aures, não sei se estou pronunciando certo, e Claudio Prandoni. É... não conheço ninguém. Mas é uma galera aí que já trabalhou em vários veículos e, aparentemente, é especializada no assunto. E, bom, pelo visto, a galera do Mais Geek não ficou desempregada com o fim da Play TV, já que o programa também estará presente na programação. Já o metagaming, que era um programa focado em games e esportes, análises, partidas e... É, até era muita coisa. Já os animes, que é o que importa, né? O único anime que foi revelado até o momento é The Lost Canvas, um spin-off de Cavaleiro dos Zodíacos, que já foi dublado faz alguns anos aí, e já está disponível na Netflix. É. E agora vai estrear pela primeira vez na TV BR. Bom, parece que eles adotaram um Steam Animation de Marte. Cada dia eles vão anunciar um programa novo, ou um anime novo, sei lá, pra tentar engajar... Não, peraí, agora eu tô boiando. Tá. Esse load aí é de canal de TV aberta? Cara, eu não sei se eu tô confundindo... Não, eu acho que o primeiro que ele falou... Era a mesma coisa? Peraí, deixa eu voltar aqui, cara, que eu sou muito cabeção, mano. Acho que eu deixei passar alguma coisa. Peraí, qual o minuto que tá aqui? Eu não tô conseguindo ver os minutos. Minha tela tá manchada aqui, então é uma parte que dá pra ver os minutos. Peraí, três e pouquinho? Enfim, depois eu volto aqui e eu vou ver aqui. Vamo lá. É, bacana essa estrada, né? Senão vou dar um aqui. Se não, eu vou dar um aqui. Já está em cima da hora, né? Faltando apenas 15 dias pra estreia, mas realmente dá pra ver que eles estão investindo. Pegaram uma galera aí aparentemente de peso e desejo boa sorte pro canal, cara, apesar de não estar muito otimista. Mas eu sou assim mesmo. Bom, o canal será lançado entre os dias 1 e 2 de dezembro, usando o antigo sinal da MTV e atualmente... Ah, tá, canal aberto. Show. É diferente. Comenta aí. Vou ficando por aqui. Rapaz, por um momento me deu um certo nó aqui, porque ele falou de dois canais, o canal do YouTube e o canal de TV aberto, que é esse load, né? Enfim, eu achei que era a mesma coisa, mas eu acho que eu deixei passar alguma coisa aqui. Foi mal. De qualquer forma, eu particularmente acho muito legal também isso, quando tem disputa de empresas que querem agradar os fãs, no caso de anime, né? E, cara, eu acho muito bom. Tomara que isso daí perdure por um bom tempo também, porque quem tem a ganhar não é só a empresa, mas também somos nós que consumimos, né? Somos consumidores finais... Final? Consumidores final... Consumidores finais... Consumidores finais... Enfim, consumidores, né? Somos os consumidores que ficam no final da fila lá pra consumir. Você entendeu o que eu quis dizer, enfim? Quem é? A gente fica lá pra ir esperando a qualidade do produto. E, bom, quando tem duas empresas que fazem a mesma coisa, disputando pra ver quem é melhor, então nós temos muito a ganhar, cara. Então eu espero que isso daí dure pra caramba e vai ser muito interessante. Agora, esse canal aí de TV aberta, onde era a MTV, a falecida MTV... Cara, eu não sei. Como eu já falei pra vocês e repito, eu particularmente já tem um tempo já que eu não paro pra assistir TV aberta, assim, tipo, pra assistir um desenho, por exemplo. Sei lá, já tem um tempão. Mas pode ser que mude. Não sei, eu estou falando isso aqui agora. Pode ser que quando eu lançar, seja uma coisa, assim, bombástica mesmo, que seja uma coisa bem chamativa e eu venha dar uma certa atenção, igual eu dava atenção na época do Cartoon Network, quando o Cartoon Network era Cartoon Network, enfim. Mas, enfim, tomara que isso seja um negócio bom. Essa questão aí também do canal do YouTube, que tá lançando animes antigos, poxa, vai ser muito legal se eles colocarem os antigos pelo menos que eu conheço, tipo Evangelion, Cavalho do Zodíaco, que, pô, antigaço, entendeu? Yu Yu Hakusho, cara. Enfim, se bem que Yu 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 Hakusho eu já assisti no YouTube, mas no Piratex, mas no YouTube, enfim, agora nesse daí, dublado. Assisti todos os episódios aí recentemente, foi no mês passado, retrasado, enfim. E, bom, tomara que eles coloquem todos os animes que eu conheço da antiga, que, cara, tem muito anime legal, vai ser muito da hora. Bom, é isso, meninos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido os meus comentários, o meu react, e o link desse vídeo estará na descrição, tá bom? Vamos ajudar o nosso querido emado vício nerd, beleza? Tá combinado? Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu-a! Caraca, esse cara tá olhando pra mim, peraí, deixa eu pegar aqui no pescoço dele, mas, ó, sou hétero, hein? peraí, deixa eu ver o que eu vou falar pra você, deixa eu pensar. Ah, ia ser. É... Alexandre na área. Bah... Alexandre na área. Bah...